Sim. Já tá começando com chuva? Ou chove no meio? Não, tá chovendo, só que não tão forte. Mas eu acho que não deve mudar até o final. Ah, eu tenho um sistema de combustível. Tem que esperar 4 minutos. Que ótimo, hein? É, ele tá falando que a chuva vai continuar igual o tempo todo, então... 10 minutos, ok? Espero que você tenha algo para ler hoje. Tem um problema com o sistema de combustível. Ah, é? Você tá vendo isso? Pra mim tá com o assunto que ficou igual. Ah, em 10 minutos piora, tô vendo. Eu entendi agora o que você tá falando. Bom, eu vou ter que esperar 4 minutos, então... Ele tá com o intermediário nesse momento. É, o meu também. Também, com o intermediário. Tá todo mundo com o intermediário, quer dizer, todo mundo... Na chuva, quanto antes, melhor. Quer dizer, não sei, né? Se parar de chover, quanto depois melhor, na realidade. Combustível, né? 4.1 voltas? Ah, pode ser até mais, cara. Posso dar 2 voltas, 3 voltas. Eu faria isso, cara. Eu ficaria na pista, porque o pneu não gasta mesmo. O pneu não gasta. É, vou colocar pra 7 voltas, cara. 7 voltas é exagero. Não, acho que é demais. É pra 6... 6 e meio. 6 e meio. Tá bom? Eu... Eu... Eu acho que vou colocar pra 5.3. Porque dá pra fazer... 3 voltas rápidas. É. Talvez até 4, se eu não vier. Pô, vamo lá. Vai lá e vou ficar aqui acompanhando. A hora que me liberarem eu vou. Por enquanto tem 4 ou 5 carros na pista. 6 agora. 7. Vou sair na frente do Hamilton, eu acho. Não, acho que... Bom, não sei. Tinha uma Mercedes na sua frente. Onde? Você tá na pista? Acabei de entrar. Nem tá aparecendo no... Ah, não. Você apareceu agora. É, você tá na frente do... É o Max. O Hamilton tava mais pra frente já. Vê se ele bate na minha traseira. Será legal? Tch. Depois você vai ver o meu... No... 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 No replay. O... Leclerc freando na minha frente na primeira curva. Bem no meio da pista. Certo isso. Muito puto, cara. Será que vai dar tempo de ver uma volta do Lewis? Não, não vai. Vai me liberar pra entrar pra pista antes de completar a volta dele. Ah, meu velho. Tô batinando. Acho que vou deixar o... O Verstappen na frente. Às vezes é bom pra ir seguindo. Apesar que tem um spray da... Da água também que atrapalha, né? Deixei ele já. Ah, agora ele deixou de volta. Se você não deixasse, ele ia ficar xingando pelo rádio. Ah, sim. What is this fucking idiot doing? These guys are joke. Vai ficar idiota. Ah. Lewis tá abrindo a volta dele agora. Isso não é pior do que o... O japonês, né? Mas o Tsunoda melhorou, né, cara? Ele... Ele não tá mais fazendo o que ele fazia antes. Inclusive é uma... É uma coisa que algumas pessoas criticam, né? Que... Que todos os pilotos xingam pra cacete, reclamam pra cacete, sei o que. Mas o Tsunoda, no começo da temporada dele passada... Ficava super em destaque, assim. Colocando ele em destaque toda hora que ele xingava. Tipo, é como se só ele fizesse. Não espere a lista de um japonês, velho. Sei lá. Pelo menos o... No Brasil a gente... Tem tipo... Os asiáticos, né? Mais educados, né? É. Mas o Tsunoda, ele veio pra... Pra quebrar todos esses... É. Todos os paradigmas. Tem um burrão. Meio burrão é foda. O computador é muito cheiro, cara. Porque eles... Eles sobem na... Na zebra em tudo quanto é curva. Por dentro e por fora, tanto faz. E não tem problema nenhum. A gente encosta na zebra e o carro voa. Tem um if na zebra que se... Se for a gente, ele... Tem uma catapulta. Deleza, liberó aqui pra mim. Vou entrar. Todos viram aquela... Aquela zebra branca. Zebra branca. Ah, caralho. Faz boi. Esse cara encorre. É como que vem trabalhando o Max. Max não vai fazer botapulta. É, mas tem duas. A gente não tá disputando... Bom, não sei. Você talvez, mas... Eu não tô disputando pra ninguém a corrida. Talvez... Qualify em como é com chuva. E daí é ruim pra... Pra todo mundo. Settings... Estrasis... Uh... Traction control medium. Beleza. Modo arregão. Luz. Vamos 44-0. Já chegou batendo em mim. Quem sabe ele não toma um... Um pênalti. Eu não tive nem culpa. A hora que eu peguei o controle, ele tava batendo em mim já. Ele rodou. Diz, Hampton. Estou fazendo sessão. Boa. Muito bom, velho. Muito bom. Parabéns. Mano, mas eu juro... Eu não tentei fazer nada. Não foi de propósito. Como foi a volta aí? Eu tô brigando toda hora com o Verstapp. Porque ele tá passando. Eu tô passando ele. Tão acabando com o treino da Mercedes já. Eu e você. Eles que estão liderando o campeonato. Então... Tá sendo bom. É... A minha forma de te ajudar é essa, cara. É destruir os caras. Que engraçado, mano. Eu tô trabalhando com o pneu pra caramba. Nas freadas. Não precisa se preocupar com o DRS. Não precisa se preocupar com o DRS. Boa. Eu sei. Eu tenho um braço. Pois não. Eu vou botar em uma vez aqui. Eu vou botar em uma vez aqui. Ele se classificou na sua frente por enquanto? Não Ele está atrás de você? Na classificação? Tá Da hora Eu não tenho noção de fazer uma volta boa comigo Não tenho nenhuma referência Ah, minha referência sou eu mesmo É, vocês já tem suas voltas É Tava melhor quando não tinha referência Agora eu já estou vendo que estou ficando vermelho em relação a minha volta É Rodei Aí você está Esperado É É É só que o Jack falou que a vida vai melhorar Melhorar? Tipo, vai ficar mais chuventa? É É O tempo vai melhorar A pista deve melhorar Será? Tá É É o que ele falou Achei ele estranho mais A coisa ruim da gente não usar o RS manual é que a gente não pode fazer uma volta rápida, economizar da RS na próxima volta, fazer outra rápida Não É Não É Em É É É É Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Lightspe 들탕. Ah… Tá구나. developing. Vai limpa. Nesse momento eu tava preparando o pneu de chuva Nossa É, tem 2 minutos Não, nem daria tempo, mas ele já falou que agora eu tava preparando o pneu de chuva Será que ganha oitava? Tá bom Eu teria conseguido melhorar a volta anterior, eu acho Tava tipo um décimo e pouco abaixo, talvez eu teria ganho a posição do Pierre Na verdade eu tentei te ajudar, mas você não se ajudou Não Ah, eu ajudei, eu atrapalhei o pessoal E eu to me fudendo de meu rival ser o 2 E aí E aí